Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao OZORANIME e sejam bem-vindos ao Oscar dos animes do canal OZORANIME E hoje, pra ser um pouco justo, vamos separar as categorias dos melhores animes do ano, é claro Por que? Eu pensei, tivemos várias continuações durante esse ano E se eu misturar elas com os animes originais desse ano Provavelmente vai estar um top cheio de continuações Então eu falei, por que não separar somente os animes de continuação? E foi o que eu fiz Esse é o top dos 10 melhores animes de continuação de 2017 Eu espero que vocês gostem, vamos pro vídeo Começando no posting aqui no Bahamut, Vigensou O anime que iniciou a primeira temporada, ele foi bem legal Foi, teve até o final fechado praticamente Tanto que a segunda temporada nem era tão aclamada assim Acabou que saiu e na minha opinião foi melhor do que a primeira Tendo 24 episódios e uma trama bem mais elaborada E em nono lugar, Tales of Zestia 2 Que fez basicamente o que a primeira temporada fez Lutas legais, umas coisas bem bonitas, muito bem animadas E uma história mais profunda E dando desfecho à obra como um todo Eu realmente gostei, eu gosto de Tales of Zestia como uma obra E a segunda temporada, tivemos algumas batalhas legais Alguns conflitos interessantes Estou tendo um pouco mais de dificuldade pra resolver as coisas Em oitavo lugar Por mais que tenha sido uma decepção Bersack 2017 Sim, eu sei A animação ficou uma bosta? Ficou Mas é o que temos pra hoje Mesmo assim, ele conseguiu ser um anime legal Um anime que você gosta de assistir Não só pela animação, mas pela história também Por mais que Bersack 2017 Não foi uma maravilha Ou foi o que todos nós queríamos Foi legal de assistir Eu me diverti assistindo Eu ignorei aquela animação E só fui, mano Em sétimo lugar A One of Zestia 2 Segunda temporada Que foi uma temporada que Não foi lá grandes coisas Assim Mas pela espera Por tudo que a gente passou Pra ver uma nova temporada A One of Zestia Foi bem legal ver O Rin E o seu irmão, né Não lembro o nome dele agora Mas foi legal ver ele também Infelizmente Como esse arco Ele era um pouco curto Tiveram que alongar A história E ficou um pouco maçante Mas valeu a pena E em sexto lugar O nosso amado Konosuba 2 Velho Que anime sensacional É Konosuba É muito engraçado Sabe Ele é bem dinâmico Assim E eu comecei a rir Desde o primeiro episódio Que já faz uma ligação direta Com o final do último episódio Mesmo ele sendo um anime de comédia Ele consegue manter uma consistência Assim nas coisas Que ele apresenta pra nós É um anime muito divertido Eu super recomendo Que você assista E em quinto lugar Sangatsu no Lion Esse anime lindo Que ainda está em transmissão Mas eu decidi colocá-lo aqui Porque está sendo uma continuação Completamente direta Do outro anime E as coisas que estão acontecendo ali São realmente muito legais E eu estou muito feliz Por estar acompanhando esse anime Por isso Mais que merecido O nosso quinto lugar Mesmo Estando na metade Da sua temporada Quarto lugar Esse anime é foda Que o Anderson Meu amigo lá É fã E enche o saco Para que o Karma assista Mas o Karma Fala que é bizarro Mas ele vai assistir ainda Eu falo daquele anime Foda E show com o Gekinoussou O que teve uma terceira temporada Muito legal Foi bem interessante As coisas que aconteceram Não vou dar spoiler aqui Mas quem viu Sabe o que eu estou falando Está super valendo a pena assistir A história tem muito mais Retroferecido do que parece E em terceiro lugar Abrindo o nosso pódio Não poderia ser outro anime A não ser o Gintama Na quinta temporada Mas não é essa temporada Que está no final do ano Que ela não é ruim Mas não é o que eu queria assistir De Gintama O que eu queria ver Estava na quinta temporada Que foi em janeiro Que foi o arco de porrada Aquele arco Que teve aquelas lutas fodas A luta do Ginto Que contra o irmão da Kagura Velho Quem assiste Gintama Desde o início Sabe o tão esperado Essa luta é Então velho Gintama O meu segundo lugar Poderia ser facilmente O primeiro Foi bem difícil a escolha Mas eu fiquei com Boku no Hero Academia Que temporada Meus amigos Que anime fluido Sabe Você vai assistir Os episódios É tão gostoso De você ver Uma coisa tão interessante Essa temporada Vemos várias outras legais Boku no Hero Não é a coisa mais inovadora Do mundo Mas mesmo ele sendo Bem clichê Ele faz as coisas De uma forma tão legal Tão divertida De você assistir Que você sempre Quer assistir um pouco mais Em primeiro lugar Não poderia ser outro anime A não ser O Sasaga Yoda Galera O anime master Desse ano Shingeki no Kyojin Segura temporada Meus amigos Que temporada Foi essa De Shingeki Mano Eu fico arrepiado Só de lembrar De várias cenas legais E aquilo O Capitão Wearing Fazendo aquela Dentes e os corações Lá Não lembro mais Como é que ele falou Mas foi muito legal Ver o Eren Putaço Lutando contra O Titã blindado Velho Que temporada Se você não viu Shingeki Para sua vida Mano Sei lá Morre Mas vai assistir Shingeki Galera Esses foram Os meus Top 10 animes De continuação Dessa temporada Se você gostou Deixe o like Comente Deixe aí Quais foram Os animes De continuação Que você mais gostou Não precisa ser 10 Qualquer tipo 3 5 Sei lá Comenta aí Não esqueça De passar Na anime replay Para você assistir O episódio De seus animes E você Que gosta De conversar Sobre animes Passa lá Na família Parotakus Aquela comunidade Da hora Da Amino O link Tanto do Amino Tanto do família Parotakus Está na descrição Do vídeo Passa lá Você não irá Se arrepender Aguardo todos vocês lá Compartilhe o vídeo Se gostou Até a próxima E valeu